Um jovem de 16 anos foi assassinado com vários tiros no fim da tarde deste domingo em Getúlio Vargas. De acordo com a Brigada Militar, o crime aconteceu no pátio de uma creche no bairro São José. A vítima foi identificada como Leonardo Lima de Jesus. Ele era morador da região. A Polícia Civil ainda investiga a possível autoria do crime. E até o fechamento desta matéria ainda não havia feito a prisão de nenhum suspeito. Peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram no local do crime, que foi isolado pela Brigada Militar.